Eu já tive três finais com um dia antes morrendo uma pessoa importante na minha vida. GameXP, Campeonato Brasileiro, que foi até inclusive com a Camila, que foi campeã do Look for Acaster. Ela estava com a gente também nessa final. E a minha esposa ligando desesperada porque ela autorizou os médicos a desligar os aparelhos da mãe dela, que ela estava com câncer. Uma situação horrível. Uma situação... É, então, essas coisas ninguém sabe, ninguém vê. Ele foi liberado para voltar para casa. Exatamente, mas aí o que eu ia fazer voltando para casa, faltando uma hora para começar a final? E aí a Carol falou para mim, não, você vai narrar. E eu vou dar meu jeito aqui. Obrigado, meu amor, também te amo. Porque ela me apoiou a continuar, porque eu já estava... Dependente de você. Desfazendo tudo lá, pensando já em ir para o hotel. E Márcio também, que na hora, sem pensar também, falou, Meli, você vai para casa. Aí eu conversei com ele falando que a Carol já tinha falado não para eu ficar, porque não ia adiantar eu ir, entendeu? Então são essas situações que a galera não vê. Não, eu não...